O Votafogo, o Votafogo O Votafogo O Votafogo A torcida do fogão sai do chão, sai do chão A torcida do fogão sai do chão, sai do chão O duro vai comigo, na geral você caiu, ó Flamengo vai com a puta de pai, filha da puta No amor de todos sempre, você está de mais jogar Eu juro, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor O papete, o milhão, o baliço, o titanou, o garixão foi o seu aroqueou O duro vai comigo, na geral você caiu, ó Flamengo vai com a puta de pai, filha da puta No amor de todos sempre, não tem estádio pra jogar Eu juro, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor Pra sempre vamos relembrar O galixão foi o seu aroqueou O duro vai comigo, na geral você caiu, ó Flamengo vai com a puta que pai, filha da puta No amor de todos sempre, não tem estádio pra jogar Eu juro, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor Eu sou pastor